Desfaz humanas com ferrões midiáticos, humanas baratas hospedeiros estáticos. Desfaz humanas com ferrões vocais, humanas baratas hospedeiros mentais. Desfaz humanas com ferrões midiáticos, humanas baratas hospedeiros estáticos. Desfaz humanas com ferrões midiáticos, humanas baratas hospedeiros mentais. Desfaz humanas consolam, humanas baratas adoram. Desfaz humanas controlam, humanas baratas imploram. Desfaz humanas inventam, humanas baratas aceitam. Desfaz humanas se alimentam, humanas baratas sustentam. Desfaz humanas, humanas baratas. Aquele que se engana, ajoelha dobrando suas patas. Desfaz humanas, humanas baratas. Aquele que se engana, ajoelha dobrando suas patas. Desfaz humanas exploram, humanas baratas se conformam. Desfaz humanas coletam, humanas baratas entregam. Desfaz humanas, humanas baratas gritam. Desfaz humanas julgam, humanas baratas comungam. Desfaz humanas, humanas baratas. Desfaz humanas, humanas baratas. Aquele que se engana, ajoelha dobrando suas patas. Desfaz humanas, humanas baratas. Desfaz humanas, humanas baratas. Desfaz humanas, humanas baratas. Vespas humanas pedem Humanas baratas cedem Vespas humanas obrigam Humanas baratas abrigam Vespas humanas animam Humanas baratas dizimam Vespas humanas enganam Humanas baratas amam Vespas humanas Humanas baratas Aquele que se engana Ajoelha dobrando suas patas Vespas humanas Humanas baratas Aquele que se engana Ajoelha dobrando suas patas Vespas humanas com ferrões midiáticos Humanas baratas hospedeiros estáticos Vespas humanas com ferrões vocais Vespas humanas Vespas humanas com ferrões midiáticos Humanas baratas hospedeiros estáticos Vespas humanas com ferrões vocais Vespas humanas com ferrões midiáticos Vespas humanas Vespas humanas Vespas humanas com ferrões midiáticos Vespas humanas com ferrões midiáticos Vespas humanas com ferrões midiáticos